A saga não para Desta revolta onde homens puxaram a atenção de Deus Ele viu alguém com paciência desejado entre os seus Dirigiu-se para mim e deu missão como convinha E depois também deu-me outra missão como dirigida Eu tinha de sair do céu com o objetivo de embarcar para um planeta O turbulento planeta Terra E o local da missão era o verso da humanidade Mas o país desconhecido havia curiosidade De espírito confundido e cheio de capacidade Procurei vários países deste continente grande Angola detectou aura na espiritualidade E chamou por mim assim com uma agressiva suavidade Dizia-se que eu era o tal, mas eu vi outros também E com a mesma missão já não sabia quem era quem Então foquei no país para a missão secreta E o meu espírito veio para Angola em 1960 O espírito já pairava no ar Eu visitava corações valentes e mentes que pensavam no amanhã Impulsionei guerras de um povo sem vedação nas vistas Contra o fascista, regime colonialista Em 61 comecei a me alegrar Disse aos homens para lutar Que as balas não haveriam de estocar Movidos da revolta a pegar em katanas Eu vi a força da crença nas garras de Imperial Santana Tempos depois transformei-me na caneta rara Que Agostinho Neto usou para escrever a Sagrada Esperança Em 75 independência total Proclamada pelos três movimentos de libertação nacional E assim o pai mandou-me aparecer Nem se aos 16 desejos de 1986 Sangue de balanjo, primeiro choro na oila Com mãe quase a norte, em Alquide tem forma física Cresci vendo uma guerra absurda Que graças ao pai teve um final da maneira mais adulta Eu já olhava por vocês em forma física e não é de agora Se não sabes eu sou a tua sombra Eu sou a tua sombra Estou contigo todos os dias E não te abandonarei nem na escuridão ativa A sombra resulta da relação entre luz e cor Na escuridão profunda usarei o brilho dos teus olhos Mas já sou carne, portanto tenho de ver manobras Porque nesta luta sou o senhor e a minha sombra Carnalmente guerreiro de Angola que embanda Homem da cultura, banto a quem muitos chamam de praga Aquele que por vocês sofre, por vocês chora Aquele que por vocês sente e pelo povo implora E não há problema em enfiar uma bala Se a verdade é um psicopatismo então kido pelo povo mata Eu estou inserido e disto vocês não sabiam E os homens do sistema lamentaram quando viram E não se ajudei nas confusões Por não concordar com certas atitudes, certas intenções Mas não sou traidor, sou de fé Se não vou dar para os meus, mas para nenhum outro votarei Eu não traio homens, sou alérgico a traições Atingi a imortalidade e dominei os cifrões G-D-M-C Atingi a imortalidade e dominei os cifrões